Dá-me tu cocita, ah, ah, dá-me tu cocita Moeda para quem? Moeda para ela Mueda para quem? Amo no patata no esquina Ahm, damela que ta bem bonita Mamacita E, E, E Damela, damela patita que ta que va A mi te gusta como tu no me veas Mueve desde malta y grita A, a, me has venido cero crita Dame tu cosita 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 Fui para mim, fui para ele Dame tu casita Toma Cosita Dame tu casita Toma Cosita Dame tu casita Toma Cosita Dame tu casita Toma Cosita